e no ano aqui no desafio de novo da tia de liso nova agora contra o roxey vou seguir mesmo padrão eu já montei o steam cara eu fui ver lá eu montei o steam então aqui ó o time totalmente do tipo eu vou deixar no automático gostei do automático aquela coisa se eu perder vou jogar de novo consequentemente e na mão né então vai ser diferente eu jogando e aqui é o crespo de canis no canal deixe um like compartilhe o vídeo se quiser não pra a ação tô vendo como é que vai fazer a freqüência que o clube não notifica muito vídeos de um dia não sei que infelizmente não tem um grande acesso de seguidores publicar com a freqüência diferente que vão fazer que o poderoso já está arrebentando geral eu fiz todo mundo eu não roubava que existe gente é muito roubado isso gente é muito roubado cara ol эксп... agora eu vou meditar posso conseguir Bobbino mais bom鼠 mais bom鼠 não é propõe do para ai é acaso Não é fácil em automático não, tá? Botei porque eu estava vendo Os outros não são mais fortes do que isso Vamos ver no... Eu acho que o Rock só vai fazer eu jogar Foca nela, eu vou focar nela Vou interferir porque Ela fez um estragma outra vez Olha o frente geral, mano, consegue não existe, cara Gravation 9 dando frente geral, cara Só esse jogo O que eu preferi, tá? Aquele Love Wave, né? Nossa, ela sobreviveu um Nossa, tá dando Thudder, velho Agora tem gente que tá dando Thug Não, não vai ganhar não 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 vai conseguir não Vai interferir demais O que eu vou fazer O que eu vou fazer? Você não vai ganhar mais Já, mano Virem logo o tanque, velho Vai tocar pro meio Aí vão buffar Você já está terminando Você já está terminando Eu tenho um Fintado Não, eu tenho um Fintado Não, eu tenho um Fintado Vai dar não Vai dar não, hein? O time tá sem o tanque Eu vou ter que mudar O que eu trocou pra ele? É mais fácil? Isso Tem que mudar a tática Tem que mudar a tática Vamos ver o que ele pede Cuidado com o Bunny Diferentes Tipo, veneno Trabalha nesse jeito mesmo Tem que ter um suporte Aí Cara, Mixi Trabalha bem Mas não sei quem é mais tanque Você vê, eu não vou automático Pra ficar perdendo várias vezes Deixa assim Deixa eu ver o Tático aqui Já tem um pouquinho mais HP Já tem um pouquinho mais HP Deixa eu responder uma mensagem aqui Perdão Bora, Bora Deixa eu ver Que barulho tomático Não ficou Vamos lá Do it Do it We're not done yet Take this I got this Now Watch and learn Me My turn Here it goes You're finished You're finished Já tô concentrado Já fiz até um movimento a mais Já fiz até um movimento a mais Deu Flint We're finished Deve ter acabado com isso Também Errou um, acertou outro Vou dar um especial nele mesmo O oxy ta mole não É só poder segurar Não dá frente ninguém Errou Toma Tiro Estratégia simples e bruta Bom, top demais E esse Deve ter demorado mais um pouquinho Porque eu fiquei concentrado aqui Tô fazendo coisa por fora Infelizmente Mas aí Não espero menos não O bug foi muito fácil E triástico Porque eu já tinha uma estratégia Simples Porque o bug era só queimar ele lá Vamos ver A Iris e Chatal na próxima Beleza? Valeu e até a próxima Tchau Eu pensei que seria Aquele tipo do Elite Four Não é mais? Se essa é a prévia do Elite Four Vai ser maneiro Vai ser maneiro Vai ser maneiro